Bom, então a gente começou a gravação aqui da aula e eu vou falar, na verdade esse título não está bem correto, aqui na verdade eu vou falar sobre Composite Interfaces, seria esse o título, tá? E é uma continuação do que a gente viu na aula anterior, então só repassando, a gente tinha falado sobre esse pattern aí que vocês estão vendo, né? A gente tinha um carinha que gerava um evento, né? Por exemplo, era a batida do relógio por segundo, isso estava no vídeo anterior. Aí esse evento era capturado, ele gerava um evento e aí tinha o cara que escuta esse evento, que a gente chama de listener, né? Que recebia o evento e se movia, tá? Então eu mostrei que a gente tinha três caras aqui, era o Action Subject, que é o cara que gera o evento, O Action Event, que era o evento propriamente dito, e o Action Listener, tá? Bom, então com isso, eu expliquei na aula passada que isso é o que a gente chama de um Design Pattern, um padrão de projeto. A ideia é que existe um padrão, certo? Um padrão de projeto que é muito recorrente na comunidade, que é chamado de Observer, tá? E vocês, a partir de agora, eu vou começar a falar desses padrões, por quê? Porque vocês já aprenderam os conceitos básicos de orientação ao objeto, né? Vocês já entenderam os fundamentos. Só que agora, quando você quer subir um nível, você precisa começar a pensar em templates ou em formas de organizar as coisas que você faz. E eu estou dando para vocês patterns ou templates que foram muito bem sucedidos historicamente, né? Então, muitas pessoas usam esse pattern, tá certo? E eu recomendo fortemente que no projeto de vocês, vocês pensem em usar esse pattern, que eu observo, tá certo? Hoje, eu vou mostrar um outro pattern, certo? A gente vai fazer um exercício com outro pattern. E esse segundo pattern se chama Composite. O que que vem a ser o Composite? É muito comum na computação, principalmente quando você lida com interface gráfica, você pensar numa hierarquia de objetos, certo? Então, você imagina assim, ah, eu tenho um objeto maior, que é, por exemplo, aqui eu estou mostrando um exemplo de um software chamado Alice. É um software muito interessante, que ele trabalha num espaço tridimensional. Eu não sei em que pé ele está, esse é um slide antigo, eu não entrei no site do Alice para ver como é que ele está hoje. Mas a ideia do Alice é que você tem um espaço, dentro desse espaço você tem, por exemplo, aqui, por exemplo, vocês estão vendo a Alice Lidl aqui, é um objeto que representa essa Alice aqui, esse objeto 3D. E aí, o que que significa ser o Composite? Significa que esse objeto gráfico é composto de sub-objetos gráficos, que são o braço direito, o braço esquerdo, o pescoço, o vestido, por exemplo, está certo? Aí o braço esquerdo é composto de sub-objetos gráficos, está certo? O ombro, o braço, as mãos, e você pode ir indefinidamente agregando objeto dentro de objeto dentro de objeto. Essa ideia recursiva, em que você pode colocar coisa dentro de coisa dentro de coisa, é o que resume o Pattern Composite. Se alguém um dia se interessar por jogos, vocês vão ver que existe uma engine chamada Godot, né? É uma engine de jogos, ela é bastante inspirada no Unity, e a estrutura que eu vou mostrar aqui, dela, é muito, segue muito a ideia do Unity, está certo? E aí vocês vão ver que no Godot, aqui é um projeto que eu fiz em 2D, né? E aí vocês vão ver que no Godot, você tem o Pattern Composite. Você tem o World, que seria o mundo, dentro dele você tem objetos, aqui eu tenho o avião, aqui eu tenho o balão, aí tem o pterodátilo. Aí dentro dos objetos, você pode ter, se você quiser, sub-objetos, você pode ter o sprite, então você pode, do mesmo jeito que a gente fez no espaço lá da Alice, você pode ir agregando recursivamente objetos gráficos dentro de objetos gráficos, está certo? E isso aqui é uma versão dele em 3D, está certo? Para vocês verem, aqui também dá para ver a mesma ideia de que você pode ir compondo coisas dentro de coisas dentro de coisas. Aqui ele tem a janela, dentro da janela você tem o que ele chama de viewport, aí você tem o mundo, você vai colocando coisas dentro de coisas, está certo? Então, o Pattern Composite, ele segue uma ideia básica, né? Em que você tem, por exemplo, aqui eu estou mostrando um exemplo de hierarquia gráfica. Então, você imagina um exemplo onde você tem uma classe que seria graphic, que seria qualquer coisa gráfica, certo? Aí você pode dizer assim, olha, esse meu graphic pode ter um draw, né? Que é para você desenhar aquele gráfico, e se esse cara suportar sub-objetos gráficos, você pode ter add, pode ter remove, e você pode ter um get child que retornaria esse filho, né? Aí o int aí seria a posição do filho que você quer retornar, né? E aí tem duas formas de pensar o Pattern Composite, tá? Na primeira, que a gente chama de... Bom, aqui, então, o que é o Composite é essa composição recursiva de objetos ideal para a representação da parte do todo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que uma picture, por exemplo, pode ter dentro dela outros objetos gráficos. Então, note que ele é uma agregação de outros graphics, né? Essa recursividade que uma picture pode ter um graphic, esse graphic pode ser outra picture, pode ter outro graphic, gera uma recursão em que eu posso botar objetos gráficos dentro de objetos gráficos dentro de objetos gráficos. Essa é a ideia do Composite. Você tem essa recursão, né? Essa representação da parte do todo. E aí você tem duas abordagens de Composite e cada um escolhe... Um é o que a gente chama de interface mínima. O que que quer dizer? O cara aqui de cima, ele não tem todas as operações. Por exemplo, porque vai ter alguns objetos gráficos, que a gente chama de Leafs, por exemplo, um texto, que eu não vou colocar dentro dele mais nada. Ele é um final, né? Então, esse cara só vai ter operação, como, por exemplo, uma operação de Draw, certo? Por outro lado, vai ter um outro caretinha, que é aquele que recebe outros componentes gráficos e que vai gerar essa recursão de componente gráfico dentro de componente gráfico, que ele vai ter as operações Add, Remove, Get Child, tá? Então, essa é uma abordagem. A outra abordagem foi aquela que eu mostrei antes para vocês, que é a interface máxima. Que o cara de cima tem todas as operações, inclusive Add, Remove, Get Child. E quando o cara for uma folha, que ele não tenha, por exemplo, um Add, dele simplesmente implementa uma operação que não faz nada, tá certo? Bom, então aí cada abordagem tem vantagens e desvantagens, certo? É o que a gente chama de segurança e transparência. Na verdade, assim, essa abordagem aqui, a gente disse que ela é segura, no sentido de que a interface não vai te prometer nada que o filho não tenha, certo? Só que o problema é que as operações a mais acrescentadas pelo Composite, elas não vão ser vistas nessa interface, tá? Então, aí você vai ter que fazer uma ginástica meio complicada, talvez fazer uma subinterface. Alguém mandou alguma mensagem? Eu prefiro que vocês falem por áudio, tá, gente? Porque eu não estou vendo minha tela. Alguém mandou mensagem? Não? Vocês continuam vendo minha tela? Fala aí por áudio. Alô? Sim, estou vendo. Tá. Então, o problema da interface mínima é que vai ter coisas no Composite que você não vai ver de cima. Você vai ter que, talvez, até criar uma subinterface. Vai ter que resolver de uma outra maneira. A ideia da interface máxima, ela tem a vantagem que vai ter tudo nela. Então, a gente disse que ela é transparente no sentido de que tudo que você quer está nela. O problema é que ela é transparente, mas ela não é segura. O que quer dizer segura? É que o cara vai tentar fazer uma operação que não pode fazer, às vezes, numa folha que não tem aquele cara ali, aquele operador, tá? Então, é isso. A interface mínima evita a implementação de operações que não fazem sentido para aquele cara, como add, remove, get shine. A interface máxima, a vantagem da interface máxima é que você não precisa diferenciar os nós. Só que ela gera uma expectativa incorreta das folhas, porque as folhas vão ter ad, remove, tem o método disponível, mas não vai funcionar. Bom, o que eu queria fazer com vocês agora é um exercício que é muito parecido com o que a gente fez no último vídeo, só que ele tem uma outra pegada. A ideia aqui é o seguinte, eu vou ter um botão, certo? Esse botão vai gerar um evento quando clicado, certo? E esse evento vai fazer o dinossauro se mover. A gente vai usar o mesmo action event que eu usei no último vídeo, certo? Por quê? Porque o botão, ele gera um action event. Então, eu vou fazer o dinossauro escutar o mesmo action event. Aí vocês vão me perguntar assim, mas André, você falou toda essa história do composite, e na verdade, o que isso tem de composite? A história é a seguinte, eu vou querer colocar no meu frame, tá? Um botão embaixo, tá? E o dinossauro em cima, ok? Aí quando eu clicar nesse botão embaixo, o dinossauro em cima se move, tudo bem? Bom, o problema que eu tenho nessa solução que eu estou mostrando para vocês é a seguinte, é, no fundo, eu tenho um problema que a gente chama de problema de layout. Por quê? Para botar o dinossauro em cima e o botão embaixo, eu posso usar um layout chamado border layout, certo? O border layout, ele vai fazer com que eu possa botar o botão embaixo e o dinossauro em cima. O problema no border layout é que ele não vai deixar o dinossauro se mover livremente, já que o border layout, ele tenta organizar as coisas, então ele vai querer que o dinossauro fique tomando a parte de cima e o botão tomando a parte de baixo, tá? Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso usando um composite, tá? Na verdade, uma das coisas que se usa muito em Java é que você pode colocar um panel dentro de um panel dentro de um panel, certo? Então, você pode ir agregando painéis, por exemplo. E dentro de um painel você coloca outro, coloca outro e assim por diante, né? E na medida que eu coloco um painel dentro de outro painel, certo? Eu consigo dizer que nesse painel externo aqui, tá? O layout é border layout e aí ele vai arrumar esse cara em cima e esse cara embaixo, certo? E na parte de cima, ao invés de colocar o dinossauro diretamente, eu vou colocar um painel. Então, esse painel, ele vai tomar toda a parte de cima. E aí, eu digo, esse cara vai ter um outro layout dentro dele. Então, ele vai ser um layout livre, que a gente chama de NULL, como eu mostrei no último vídeo. E aí, vai fazer o dinossauro se mover. Todo mundo entendeu o desafio? Bom, então, o que a gente vai fazer agora é que eu vou entrar no Eclipse, tá? E vou começar a fazer isso aqui agora com vocês, certo? Então, a gente vem aqui na interface gráfica, né? E eu vou criar... Aqui fica bem pequeno, não sei se vocês conseguem ver aí, né? Vai ficar pequeno mesmo, infelizmente. Então, eu vou chamar de 13S13Composite. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou, na verdade, pegar emprestado alguns elementos dessa animação. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu acho que é melhor até. Em vez de gerar um pacote do zero, eu vou pegar a animação que eu acabei de fazer, tá? Então, eu vou copiar ela. Tá? E vou colar como uma cópia. Tá? Então, aqui eu vou chamar de 13Composite. Tá? Legal. Então, agora, vamos abrir aqui o 13Composite, tá? A aplicação aqui, eu vou chamar de... Vou dar um refresco, eu vou chamar de GIE Composite. Depois eu comito isso no GitHub e aí vocês podem ter acesso lá e ver isso aqui, tá certo? Bom, o que você vai perceber aqui? Em princípio, eu vou dar um play aqui, ele vai funcionar igual ao anterior. Ele é um dinossauro se mexendo como um relógio. Tá certo? Tudo bem? Todo mundo tá acompanhando, né? Se alguém não acompanhar alguma coisa, vocês me falam. Certo? Bom, vamos lembrar como é que eu fiz isso, tá? Eu criei uma janela de imagem. Dentro da janela de imagem, eu coloquei essa animação. Tá certo? E aí, a janela de imagem tem um método, adiciona imagem, tá vendo? Aí eu adicionei essa imagem lá. E aí eu criei um metrônomo, certo? E aí eu fiz um action list, add action list. Então, eu disse que essa imagem animada que eu criei, tá? Assina o metrônomo. Então, cada vez que o metrônomo der um tique, ele vai se mexer. Certo? Tá bom, legal, bacana isso. Certo? Só que agora eu quero mudar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu quero colocar um botão na janela de imagem. Tá certo? Então, vamos ver como é que eu implementei a janela. Eu vou pegar aqui a janela de imagem. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um esforço de compartimentar as coisas em classes? Porque vocês já podem tomar isso como base do projeto de vocês, tá? Eu estou realmente tentando criar uma classe para a janela, uma classe para a imagem animada. Porque vocês podiam dizer assim, ah, André, você podia botar tudo num espaço meio macarrônico ali, né? Eu estou evitando fazer isso justamente para mostrar para vocês como seria um projeto onde você vai ter ali os compartimentos. Então, essa janela eu vou agora refatorar ela, tá certo? Bom, o content pane, que é esse cara aqui, é o painel que representa essa parte da janela aqui, olha. Esse painel maior aqui, né? Esse é o meu content pane, certo? Bom. Então, o content pane, ele vai ter o layout, border layout. Por quê? Porque eu vou pensar em termos de composite, certo? Então, o que eu quero, na verdade, é ter um painel maior que é border layout, onde eu vou botar embaixo os botões, em cima a animação. Todo mundo acompanhou aí? Tá? Certo. Então, ok. Aí agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Só que eu preciso, como eu mostrei para vocês agora, ter duas áreas, na verdade. Então, eu até vou fazer diferente do que eu pensei, tá certo? Eu vou colocar diferente, porque eu ainda vou fazer um projeto mais sofisticado ainda. Na verdade, eu pensei em deixar o botão sozinho aqui embaixo, certo? Mas para fazer bem o supra-sumo da coisa, eu vou fazer o seguinte. Eu também vou transformar esse cara de baixo num outro painel, certo? Então, ele vai ser um segundo painel, tá? Esse segundo painel, opa, esse segundo painel, que é esse painel de baixo aqui, eu vou dizer que ele é flow layout, certo? Por que flow layout? Porque se você botar mais de um botão, tá? Se você botar mais de um botão, vai sair um botão do lado do outro, tá? Ele vai colocando como um flow, certo? Bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou projetar dois painéis, certo? E, como eu vou precisar desses painéis para adicionar as coisas, tá? O que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou ter aqui dois... Os painéis, eles implementam essa... Eu posso botar como jpanel, se eu quiser. Vamos colocar como jpanel. Então, agora eu vou mudar isso aqui, tá? Vocês vão entender daqui a pouco. Eu vou ter o jpanel. Jpanel é uma classe que representa um painel, certo? E aí eu vou dizer assim, olha. Eu tenho o painel que é da imagem, certo? E eu tenho o painel que é de controle, que é onde vão ficar os botões, certo? Então, eu tenho aqui dois painéis, tudo bem? Bom. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Esse cara aqui... Eu... É... O... Esse cara vai ser o painel principal, que é aquele onde está a janelona, certo? Bom. Esse cara, que é o painel principal, eu estou dizendo que ele é border layout. Maravilha. Bom. Agora eu vou dizer o seguinte. Eu vou criar um painel de imagem. Certo? E vou dizer que ele vai ser... Ele é new jpanel. Então, eu criei um painel, que é o painel que é onde vai estar a imagem, certo? Esse painel, ele vai dar liberdade para a imagem se mover como ela quiser. Então, eu vou dizer que esse painel, imagem, tem um set layout nulo. Por que nulo? Porque eu quero que a imagem se mexa livremente. Então, eu vou deixar ele nulo, certo? E aí, eu vou pegar... Agora, entra o composite. Isso é o lindo do negócio. Eu vou pegar o painel principal, que é o maior, tá? E vou adicionar o painel de imagem. Certo? Então, eu tenho um painel dentro do outro painel. Certo? Beleza. Bom, agora eu vou criar o painel de baixo, que é o painel... Ah, como esse cara é border layout, né? Eu não sei se vocês lembram, mas eu posso dizer a posição onde eu quero colocar. Então, eu vou dizer que eu quero colocar na posição center. Porque eu quero que a imagem fique no centro. Certo? Bom, agora eu vou criar o painel de controle. Ele é um new jpanel. Maravilha. E aí, eu vou dizer painel de controle, set layout. Certo? E esse cara, eu vou dizer que eu quero um flow layout. O que é um flow layout? O flow layout quer dizer que toda vez que eu importo uma classe, gente, você vê que ele me chama a atenção que aquela classe... Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando eu boto aqui new flow layout, ele vai dizer assim, ah, mas eu não conheço essa classe, precisa importar. No Java, você pode dar shift, control, o... Ele automaticamente coloca um import aqui em cima. Tá? Você não precisa se preocupar. Então, eu criei um painel que é o de controle e eu disse que ele tem um flow layout. E aí, agora, eu vou dizer no painel principal, eu vou adicionar o painel de controle, certo? E vou dizer que ele é borderlayout.false. Quer dizer que ele vai ficar embaixo, né? Ele vai ficar embaixo. Maravilha. Tá certo? Então, agora, eu tenho... Vocês estão entendendo essa coisa como o negócio é bonito? Você vai organizando a coisa, né? Agora, eu vou fazer o seguinte. O adiciona imagem, ele vai adicionar no painel de imagem. Tá? Eu quero chamar a atenção para vocês para esse update component with tree aqui, ó. Às vezes, isso é importante quando você mexe na imagem para ele atualizar. Tá? Agora, eu vou fazer um outro... Um outro... Aqui, que vai ser adiciona controle. Certo? E esse adicionar controle, ele, por exemplo, eu posso botar um componente genérico, mas eu posso colocar também um j-bottom, por exemplo, para ele receber um botão controle. Quer dizer que eu posso adicionar à vontade controles nele, certo? E aí, eu vou dizer assim, olha, legal. O que eu vou fazer? O painel controle, ponto add, ele vai adicionar no painel de controle, o controle que eu passei como parâmetro, certo? Esse cara aqui, eu não sei se eu preciso dar o update component with tree, mas eu vou dar por precaução. Ok? Pronto. Então, todo mundo entendeu isso aqui? Alguém quer que eu reexplique alguma coisa? Então, o que eu fiz, na verdade, aqui? Eu montei esse espaço aqui, onde eu tenho. O painel principal é o que eu peguei com o content pane, certo? Então, esse cara aqui eu recuperei do frame, é o content pane. Dentro dele, eu coloquei dois painéis, certo? Então, olha só a nomenclatura que eu dei. Esse cara aqui, eu chamei de painel principal, certo? E ele tem um body layout, tudo bem? Esse cara aqui, eu chamei de painel imagem e ele tem um layout nulo, certo? E esse cara aqui, eu chamei de painel controle, certo? E ele tem um flow layout, tá? E aí eu criei métodos para adicionar em cada um deles as coisas, né? Muitos de vocês podem dizer assim, pô, André, está ficando muito burocrático, né? Eu fiz um método para adicionar, mas a ideia é que eu estou projetando um negócio para ser um negócio grande, tá certo? E veja que essa modularização que eu estou fazendo, ela vai me ajudar muito no futuro, tá certo? Bom, agora eu vou aqui para a aplicação principal, tá? Esse metrônomo aqui, eu vou me livrar dele, porque eu não preciso mais desse metrônomo aqui, certo? Então, eu apaguei ele, tá? Vocês acham que essa parte da imagem animada fica igual? O que vocês acham? Vocês acham que fica igual? Alguém pode me dizer? Bom, o teste, na verdade, o que eu queria fazer com vocês é como é que eu adiciono um botão Anda, por exemplo? Eu queria que vocês me ajudassem nisso agora. Como é que eu adiciono um botão Anda? Alguém me fala aí, qual seria os passos aqui na aplicação principal para eu adicionar um botão Anda? Vamos ver se alguém está acompanhando. Import, você tem que, não tem que importar o outro? Ah, não, está no mesmo pacote, não? É, está no mesmo pacote. Tá, então você já faz o ad. Mas o ad de quê? Não, mas primeiro você tem que pegar uma variável que é o do... do painel da imagem para mover a peça, acho que não. Não, a variável do painel, toda essa coisa dos painéis é controlada internamente na minha classe. É transparente para quem está fora. Ah, ok, ok. Então, painel, imagem e painel são variáveis privadas. Ninguém que está fora sabe tudo. Ok, então você cola... Se eu quiser adicionar um botão, eu vou ter que usar o método adiciona controle. Sim, adiciona controle. Aí a pergunta é como é que eu faria isso aqui? Você cria um jbutton, que nem o... Exato. Que nem o nosso colega falou ali. Então eu vou começar criando um jbutton. Certo? Vamos chamar de botão próximo. Botão Anda, por exemplo. Certo? Criar new jbutton. O jbutton, quando eu crio ele, eu coloco o rótulo dele como parâmetro. Tá? Então ele vai criar um botão com o rótulo Anda. Tudo bem? Como é que eu adiciono ele na janela? Faz janela, ponto... Adiciona controle. Isso. Isso eu digo, botão. Isso eu digo, botão. Isso eu digo, botão. Aí o botão... Vocês estão vendo? Eu acho que aqui também é um exemplo de como se organiza um projeto. Vocês estão vendo que eu tento fazer com que o funcionamento da janela, por exemplo, ele fique todo lá dentro. E para quem está fora é tudo transparente, entendeu? Porque vamos supor que um dia eu resolva mudar a lógica interna das coisas. Eu não quero fazer dois painéis, eu quero fazer de outra forma. Quem está fora não precisa saber disso. Porque aqui fora eu só digo que eu quero adicionar uma imagem e que eu quero adicionar um controle. Tá certo? E internamente eu vou resolver isso. Então é isso que eu espero do projeto de vocês, né? Que vocês tenham essa sensibilidade de fazer as coisas ficarem transparentes e resolver as coisas internamente. Eu espero que vocês... Bom, agora o que eu vou fazer é o seguinte. Bom, está tudo certo aqui? Tem alguma coisa que falta? Alguém imagina alguma coisa que falta? Eu vou rodar. Tudo bem? Vou rodar a aplicação. Vamos ver se ela funciona. Ó, está aqui, ó. O monstro está aqui em cima, o botão está aqui embaixo. Eu estou clicando no botão e ele não está andando. O que eu estou fazendo de errado? O botão aqui não está relacionado à imagem, né? Isso, o botão não está relacionado à imagem. Deixa eu botar a janela mais alta, só para ele não ficar cortando o dinossauro. Como é que eu associo ao botão à imagem? Coloca um action list, né? Isso, um action list. Então, quem é que... Aí vocês vão ter que me dizer, quem é que escuta e quem é que assina quem? Certo? Porque o botão, como eu falei para vocês, ele é já por natureza, já no Java, ele já vem de fábrica como... Ele já é um action subject, está certo? Então, quando você clica nele, ele já gera um action event, tá? Então, o meu action list é quem é? É o dinossauro, certo? Agora, a questão é, como é que eu escrevo isso aqui? Você vai ter que saber quem é que está sendo... Quem é que está fazendo as assinaturas e quem é que está assinando, composta? Quem é que está gerando as assinaturas? Quem é que controla as assinaturas? Alguém sabe me dizer? Quem controla as assinaturas é o botão, certo? Porque é o botão que vai ser assinado, tá? Então, ele é que controla as assinaturas. Aí, aqui eu vou dar um add action listener. Certo? Porque ele... Alguém vai assinar o botão. Porque na hora que eu clicar no botão, essa pessoa vai ser notificada. E aí, quem é que vai ser notificado? O animado. Certo? Vocês entenderam essa operação aqui? Significa que o animado está assinando esse cara. Cada vez que esse cara gera um evento action, ele avisa esse. Aí, eu não sei se vocês lembram, porque eu mostrei isso na aula passada. Toda vez que ele recebeu um action... Vamos abrir lá a imagem, só para vocês lembrarem. Está certo? Porque é muito importante aqui. Eu aqui posso, inclusive, apagar o metrô. Eu não preciso mais ver. Então, toda vez que você... Esse compósito também não precisa mais. Esse aqui já está tudo no... Então, se você pegar a janela de imagem, tá? Não, não é a janela de imagem. É a imagem animada. Toda vez que ele receber um action performance, que é o método padrão que recebeu para quem assina um action, ele chama o move. Que é esse cara aqui que vai fazer o dinossauro se mover. Certo? Então, na hora que eu assinei aqui, tá? O que eu fiz? Eu fiz o animado assinar o botão. Toda vez que eu clicar no botão, esse animado vai andar. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver se funciona. Cliquei no anda, ele anda. Está vendo? Eu cliquei no anda, o animado anda. Está certo? Entenderam isso? Todo mundo entendeu? Deu para entender sim. Hã? Deu para entender sim. Deu para entender sim. Agora eu vou fazer o negócio mais profissa ainda, hein? Desafio agora total. Eu vou copiar esse projeto, tá? E agora vocês vão ver o supra-sumo da programação baseada em eventos. Está certo? Não, aqui em eventos não vai ficar claro. Então, agora eu vou pegar o mesmo exemplo. Criei um 14 aqui agora, certo? E esse 14 agora, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que na hora que eu clicar no botão, certo? Na hora que eu clicar no botão, eu quero que ele ative o reloginho. Certo? Então, eu quero, ah, eu cliquei no botão, eu quero que ele comece a se mexer. Porque do jeito que está hoje, na hora que eu clico no botão, eu faço ele se mover. Mas não é isso que eu queria. Eu queria dar um start no relógio e o relógio faz ele se mover. Alguém imagina como é que eu faço isso? Do ponto de vista do gráfico, então. O que eu tenho hoje é, esse cara gera um evento que faz esse cara se mover. Está certo? Em um exemplo anterior, eu mostrei. Esse cara gera um evento que faz esse cara se mover. Certo? Só que agora eu quero o seguinte. Na hora que eu clicar no botão, ele vai iniciar um tic-tac, tic-tac, tic-tac. E aí o bichinho vai se mover. Todo mundo entendeu? Como é que vocês fariam isso? Me diga aí. Se eu fosse fazer gráfico a mim. Se eu fosse fazer dois action listeners, um para o botão e outro para o metrônomo. Tá, eu vou pegar o metrônomo. Então, dois action listeners, concordo. Eu vou pegar o metrônomo e vou trazer para cá. Eu vou pegar essa janela aqui, eu vou duplicar e vou trazer o metrônomo para cá. Certo? Então, eu tenho o metrônomo aqui. Legal. Como é que eu faço agora a cadeia aqui? Como é que fica essa brincadeira? O action listener... O action listener do botão, ele vai ter o método actionPerformance, que vai dar o metrônomo.start. Aí o action listener do metrônomo vai ter o método move do dinossauro. Tá, então o metrônomo vai ficar aqui no meio do caminho. É isso. É. E aí o que você quer é que esse botão... Esse botão ative o metrônomo. É isso? Então, esse botão vai ativar o metrônomo. E o metrônomo vai mandar eventos para o dinossauro. É isso? Sim. Eu estou quase fazendo um videogame para vocês, hein? Olha lá. Então, legal. Vamos fazer isso, então? Bom. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tinha tirado do de cima o metrônomo e o action subject. Eu vou botar de novo. No projeto número 14. Certo? Bom, então agora eu tenho o metrônomo e tenho... Eu tenho o metrônomo aqui. Então, vamos lá. Vamos para a aplicação. A primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte. Que é... Quem foi que você falou? Foi eu, professor. Eu estava tentando te falar uma coisa. Ele estava falando, Davi, mas eu estava querendo perguntar uma coisa. O que você quer fazer é dar um delay para o dinossauro? Não, não é dar um delay para o dinossauro. O que eu estou querendo fazer é o seguinte. Hoje, do jeito... Opa. Eu apertei o botão. Hoje, do jeito que a aplicação está... Certo? Vamos pegar a aplicação como está agora. Vou rodar ela. Certo? Certo. Do jeito que a aplicação está hoje, agora, né? Eu tenho que ficar clicando no anda. Só quando eu clico é que ele anda. Tudo bem? Certo. O que eu quero é ter um botão que eu aperto e não faço mais nada e o dinossauro anda sozinho. Certo, certo. Então, é exatamente isso. Eu vou precisar combinar. Para fazer isso, eu vou ter que combinar o botão com o timer, com o metrônomo. Por quê? Porque o botão vai mandar um evento para o metrônomo dizendo que o metrônomo começa. Certo? E aí, o metrônomo manda um evento para o dinossauro a cada ciclo de tempo, dizendo vai, 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 vai. Aí, o dinossauro vai andando. Entendeu? Professor, eu acho que... Eu acho que eu faria um pouquinho diferente. Talvez faça o seguinte. Define um tempo pequeno. Porque, assim, se o botão estiver pressionado, ele anda. Ele vai andando. Só que se você não colocar o metrônomo, o que vai acontecer é que ele vai ir em uma só. Porque o tempo vai ir muito pequeno. Então, por que você não coloca o metrônomo? Quando você aperta o botão, ele ativa o metrônomo. E ele só manda... Não, faz assim. O botão vai lá e ativa o jogador. Se o metrônomo estiver parado, inicia o metrônomo com um tempo, sei lá, bem pequeno. E aí, quando você termina... Quando se o... Dessa forma, se o metrônomo estiver ligado, ele não vai ir. Então, você vai limitar a quantidade de vezes que ele vai... Dos tiques de movimento que ele vai dar. Eu acho que você está complicando o negócio. Na verdade, eu quero fazer um negócio mais simples. Está certo? É que assim, professor, se você fazer... É só ligar ele assim, você só vai dar um delayzinho para ele, mas você vai acabar Estartando ele, você não vai cancelar e ele nunca vai parar e aí não vai dar esse problema? Ah, não. O metrônomo... O metrônomo... Ele é uma variação do timer, tá? O timer, você tem que dizer na hora que você para. O metrônomo foi uma classe que eu criei... Certo. Que você diz a quantidade de vezes que você quer que ele bata. Certo. Então, ele... Quando você der o... Quando você criar o metrônomo, você já vai dizer. Então, quando chegar nessa quantidade, ele para. Entendeu? Tá. Tudo bem? Peraí. Peraí. Está no intervalo e vai bater uma certa quantidade. É. Ele baixa assim. Quando der o tic do tempo, ele vai bater cinco vezes ou vai... Ou não? Quando der o tic do tempo... Não. Quando você der o start nele... Certo? Certo. Por exemplo. Deixa eu mostrar o exemplo que eu fiz lá com o metrônomo. Que é esse da animação. Tá? Nesse da animação, você vai ver que eu criei aqui o metrônomo. Está vendo? New metrônomo. Sim. O primeiro parâmetro é o tempo entre uma batida e outra. Que eu coloquei mil milissegundos. Quer dizer que é um segundo. Tá? O segundo parâmetro é quantas vezes ele vai bater. O que significa que ele vai bater dez vezes e depois ele vai parar. Ah, ok. Então, ele vai durar uns dez segundos. Exatamente. Certo. Tá. Na verdade, eu estou fazendo essas decisões para fazer um projeto simples. Porque isso é uma aula. É claro que você pode pegar isso aí e fazer do jeito que você quiser. Complicar isso o quanto você queira. Certo? Sim. Bom. Eu lancei essa proposta agora, mas eu acabei de ver que a minha implementação, ela já usa o Action Performance para fazer o relógio avisar o metrônomo que ele tem que dar a próxima batida. O timer, né? Então, eu vou ter que fazer uma rápida, um rápido refactoring aqui. Tá certo? Para poder ajustar esse negócio. Porque, na verdade... Ah, eu tive uma ideia. Eu já vou mostrar isso de uma outra maneira. Vou mostrar isso de uma outra maneira. Tá? Só para vocês aprenderem. Não é uma maneira que eu gosto muito. Certo? Mas é uma maneira que se usa muito em Java. Tá certo? É o seguinte. Eu já estou usando o Action Performance para outra coisa no metrônomo. Que esse Action Performance, na verdade, ele está sendo usado. Por quê? Como é que eu criei esse metrônomo? Eu fiz ele escutar um timer. E aí, cada vez que o timer bate, ele testa para ver se chegou no final. Se não chegou, ele notifica os assinantes. Então, na verdade, ele é uma variação do timer, só que com a capacidade de parar. É basicamente isso. Certo? Bom. A questão é... Então, se eu tentar ligar o botão nele usando o Action, eu vou ter um conflito. Porque ele já está usando o Action para uma outra coisa. Não sei se todo mundo entendeu. Tá certo? Então, o que eu quero fazer, na verdade, é fazer o botão chamar direto o método Start. Eu quero que o botão, na hora que eu clico, ele chame Start. Certo? Certo. Tá? Todo mundo entendeu isso? Ah, certo. De jeito. Tá. O que eu vou fazer é muito pouco... Eu não gosto muito, mas é a forma do Java de fazer. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é. Tá certo? Na verdade, eu vou roubar esse código até de uma outra... Eu vou roubar esse código de um outro lugar. Tá certo? Porque nesse outro lugar, ele tem esse código. Deixa eu roubar aqui. É um tipo de código que eu realmente não gosto, mas... Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que tá nesse campo Texto 2. Deixa eu ver se tá aqui. Não, não é aqui, não. De onde que eu coloquei isso. Ah, esse evento contador. Eu acho que é esse cara aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Eu tinha colocado isso em algum lugar. Agora, quem desse que eu acho? Deixa eu ver se eu acho isso. É porque é uma espécie de redirecionamento que o Java faz. Que ele serve para você repassar eventos para adiante. Tá certo? Eu tenho isso em algum lugar aqui. Mas... Eu realmente não lembro onde foi que eu coloquei. Aqui não foi, né? Não tem. Não tem. Não tem. Evento contador. Ah, eu acho que é esse botão Peixe aqui. Deixa eu ver se esse aqui tem. Ah, tem. Pronto. É esse aqui. Tá? Eu vou copiar o código. Eu uso... Eu não gosto muito dele. E por isso que eu nem sei fazer de cabeça assim, tá? Então, eu vou mostrar como é que é esse código aqui. Tudo bem? Bom. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui, o que eu vou fazer aqui agora, é... Eu quero ligar o botão no metrônomo, o metrônomo no... Na imagem animada. Certo? Bom. Então, primeiro, eu vou ligar o metrônomo na imagem animada. Certo? E aí, para ligar o metrônomo na imagem animada, eu posso pegar, inclusive, o código que já tinha. Que é esse aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou por partes, tá certo? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer o animada, tá? Eu criei o metrônomo. E eu fiz o animado, tem um action list dentro do metrônomo. Certo? Tudo bem? Tá. Só que eu não dei start. Eu não dei start. Tá bom? Então, eu já tenho o metrônomo. Esse botão anda, eu vou deixar ele aqui. Eu não vou tirar ele. Esse botão, ele vai ser sem metrônomo. Só para a gente comparar um com o outro. Certo? Esse botão anda é sem metrônomo. Eu vou criar um outro botão. Certo? Eu vou criar um outro botão chamado botão inicia. New J button inicia. E aí, esse botão inicia, eu vou adicionar também lá na janela. Então, eu vou dar a janela, adiciona, controle, tá? E botão inicia. Tá? Então, deixa eu dar um play aqui, só para vocês entenderem o que eu fiz. Tá? Então, agora, eu continuo tendo o dinossauro. Eu tenho o botão anda. O anda funciona da forma antiga. Toda vez que eu clico nele, o dinossauro só anda uma vez. Tá vendo? Cliquei. Ele anda uma vez. Cliquei. Ele anda outra vez. Aí, eu cliquei o botão inicia. Por enquanto, o botão inicia não faz nada. Eu clico nele, ele não faz nada. Tá certo? O que eu quero é, o botão inicia agora, vocês estão vendo aqui o metrônomo. Então, eu quero que o botão inicia ative o metrônomo. Certo? Eu poderia tentar fazer o Add Action Listener. Mas, eu mostrei para vocês que o Action Listener dele já está ocupado com outra tarefa. Certo? Então, eu vou usar de uma forma diferente. Eu, na verdade, tinha copiado de lá e... Eu acho que não está mais aqui. Eu acho que eu perdi o negócio que eu copiei. É, eu perdi. Peraí, deixa eu ver de onde foi que eu tinha copiado lá o negócio. Foi daqui. Ah, foi daqui. Pronto. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu quero que vocês prestem atenção, porque isso aqui não é trivial. É meio chatinho de entender. Mas, uma vez que você aprendeu, você pode copiar e usar. Certo? Bom. Então, eu vou pegar o botão inicia, que é o botão que eu acabei de criar. Tá certo? Esse aqui é o botão inicia. Add Action Listener. Certo? Tudo bem? Então, eu estou adicionando o Add Action Listener. Só que, na verdade, eu não quero botar diretamente o metrônomo. Certo? Bom. Aí, o que eu vou fazer? É, o Java tem um jeito de eu criar um objeto de uma classe internamente. Eu sei que isso parece uma coisa bizonha. E é por isso que eu não uso muito isso. Certo? Mas, ele deixa você chegar aqui e dizer assim. Ó, Action Listener é uma classe. Então, eu posso dar um New Action Listener. Certo? Deixa eu ver. Ele exige que eu ponha o nosso caminho inteiro. Pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele deixa eu criar um New Action Listener. Deixa. Então, eu vou dar um New Action Listener. Tá certo? Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é que eu estou criando um objeto da classe... Eu estou estendendo a classe Action Listener aqui. Certo? Com esse método ActionPerformate. Certo? Eu estou estendendo a classe, sobrescrevendo o método ActionPerformate. Certo? E, então, eu estou criando dentro um objeto do Action Listener, sobrescrevendo o método ActionPerformate do Action Listener. E aqui dentro, eu vou colocar assim. Metronomo, ponto... Não, é metro, né? Metro, ponto... Start. Certo? Bom, eu sei que isso que vocês estão vendo aqui é uma coisa bem bizonha, assim. Tá certo? E, realmente, eu não gosto disso. Tá? Mas é a forma como o Java permite que você ligue um... Uma escuta a uma chamada de método. Tá certo? Esse cara aqui é a escuta, é quem eu estou escutando, eu estou dando um Action Listener nele. E esse é o método que eu quero chamar. Então, no fundo, o que vocês podem fazer é o mesmo que eu faço. Eu defino isso aqui como um padrão. Eu copio e eu sei que esse cara é o cara que está sendo assinado e esse é o método que eu estou chamando. Certo? Eu não sei se todo mundo entendeu isso. Eu não gosto desse estilo, mas como isso é muito usado em Java, eu resolvi mostrar para vocês. Certo? Tudo bem? Se eu der um play agora, o que vai acontecer? Quando eu clicar no botão Inicia, tá? Ou... Olha, eu não estou mais clicando em nada. Ele começa a se mexer sozinho. Tá vendo? Eu dei um Start no botão. Certo? Bom... Vocês vão me provar que vocês entenderam fazendo comigo o botão de Stop. Vamos lá. Como é que eu faço o botão de Stop? Alguém sugere? Ou todo mundo já viajou e... Não é só fazer a mesma coisa, só que Metro.Stop? É. Exatamente. Então eu vou copiar esse bloco. Certo? Eu vou chamar de botão para. Aqui eu vou colocar um para. Aí é como... Aqui, botão para. Add Action Lister. E aqui eu boto um Stop. Então note, é isso que é importante vocês verem. Eu só preciso mexer nisso, que é quem está sendo assinado. E nisso. Que é o método que eu estou chamando. Só. Tá certo? Então agora, o que vocês vão ver? Aqui é o botão para. Professor, só uma coisa. O que eu acho que eu não entendi foi esse Public Void Action Performance. Como que ele funciona exatamente? É que é o seguinte. Tudo que é Action... Na verdade, Action Lister é uma interface. Certo. Aqui, na verdade, quando ele dá new Action Lister, está certo? Ele está criando... Eu falei classe, mas na verdade é uma interface. Quando eu digo Action Lister, ele está criando um objeto que implementa a interface Action Lister. É como se fosse assim. Um objeto vazio qualquer que implementa a interface Action Lister. A interface Action Lister obriga que o seu objeto implemente o método Action Performance. Tá, porque você colocou entre as chaves, é isso? É. Isso aqui é como eu falei. É uma forma do Java, é uma forma inline de fazer as coisas que eu não gosto. Então, basicamente, é como se eu dissesse assim. Eu estou criando um objeto, um objeto genérico, que não é de uma classe específica, ok? Que implementa a interface Action Lister. Como esse objeto que eu estou criando agora, ele implementa a interface Action Lister, eu preciso acrescentar nele, aqui, o método Action Performance. Ele é obrigado a ter esse método Action Performance. Certo? Então, a interface exige isso. E aí, nesse método Action Performance, eu posso acrescentar o que eu quiser. Então, eu acrescento o Stop. O que vai acontecer? Quando você clicar no botão para, ele vai chamar esse objeto genérico que você criou aqui, que é a assinante. E vai chamar o Action Performance dele. Certo? E aí, ele chama o Stop do metrônomo. Então, na verdade, isso aqui é como se fosse uma ponte. Certo? Uma ponte entre um assinante e um método. É basicamente isso. Então, você está criando uma ponte entre as duas coisas. Professor, mas esse Action Event E aí, isso daí não poderia ser, supondo, que a classe tivesse, que você está utilizando, tivesse mais de uma possibilidade de Action Performance? Tipo, mais de um evento, o Action Event? Isso daí, você não consegue filtrar os tipos de eventos, a não ser que você crie uma lista deles e diga, aí esse aqui vai, esse não. É, assim, você tem razão que tem outras formas de fazer isso, tá certo? Eu concordo com você, eu não discordo não. Tem outras formas de eu fazer isso, tá? Por exemplo, uma outra forma de eu fazer isso, seria eu ter melhorado o meu metrônomo, tá? Para ele não usar o Action Performance dele para uso interno. Porque, na verdade, ele está usando o Action Performance dele para uso interno, que é a conversa dele com o time. Eu consigo esconder isso para ele não gastar o Action Performance dele aqui. Se eu fizesse isso, eu conseguiria fazer a assinatura direta sem precisar fazer essa ponte, certo? Certo. A outra forma é como você está falando, ah, eu consigo fazer um Action Performance e aqui dentro, de alguma maneira, eu receber nesse evento alguma coisa a mais e filtrar? Ah, eu consigo. Só que aí você vai ter que fazer uma herança do evento para acrescentar a informação que você quer no herdeiro. Isso é possível, certo? E aí, quando ele receber esse cara, você vai puxar essa informação, descobrir que evento é esse. E aí você vai fazer o switch case, certo? Isso é possível, sim. Tá bom, mas peraí, só uma coisa. O botão, por padrão, ele só vai receber o clique. Ele não vai dizer se, tipo, está pressionado ou não. Vai, vai. Na verdade, eu só estou usando o evento mais simples, tá certo? O que acontece? O Java, para os controles, ele tem sempre o evento Action. O evento Action é o evento default daquele controle. Por exemplo, no caso do botão, o que é o default? No caso do botão, o default é quando você clica, tá certo? Certo. Aí cada campo tem o default que é o Action, mas depois você tem eventos mais detalhados. Por exemplo, um clique, que aí você vai ter evento quando você clica, quando você solta, quando você passa por cima do botão, quando você sai de cima do botão, quando o mouse se mexe. Gente, todos esses eventos você tem, você controla tudo, certo? Sim. É porque lidar com esses eventos é mais complicado. Por que é mais complicado? Porque o Action, você deixa para o Java gerenciar e só quando o cara clica ele te entrega. Os outros, você tem que controlar quando ele clica, quando ele solta, quando ele entra, quando ele sai, quando ele não esquece, entendeu? Então, você vai ter uma camada maior de complexidade, mas você vai ter mais controle. Aí a decisão é sua, você entendeu? Mas como que eu falo para o botão que ele que eu quero que ele retorne esse tipo de evento ou aquele tipo de evento? Não, o evento é relacionado ao listener. Tá. Certo. Por exemplo, como eu estou escutando o Action List, ele vai me retornar um Action Event. Certo. Mas, por exemplo, se eu desse o Add, por exemplo, aqui quando você dá o botão aqui, eu posso ter outros eventos. Se eu escrever aqui Add, certo? Ah, não, o botão para, né? Aí você vai ter um Add aqui. Aí você vai ter outro, bom, tem os Adds para adicionar, aqui ó, Add Focus Listener, por exemplo, que é quando você dá foco no, no, nele, tá certo? Ou Key Listener, quando você aperta uma tecla. Tá. Ou Mouse Listener, que é para você ver ações de mouse, certo? Aí se você der o Mouse Listener, por exemplo, o cara vai receber um outro tipo de evento, que é o Mouse Event. Aí o Mouse Event vai te dizer se o cara moveu o mouse, se o cara entrou, se o cara saiu. Então, quem determina o tipo de evento que você vai receber, é o tipo de Listener que você vai pendurar no cara. Certo, certo. Certo? Entendeu? Entendi, entendi. Eu, propositadamente, usei o mais simples, que é o Action Listener, tá certo? Mas você consegue usar eventos bem mais sofisticados, tá? Entendi, agora eu entendi, ficou claro. Legal. Então, vamos ver isso aqui funcionando agora. Eu vou dar um Play, tá? Aí vocês vão ver aqui agora que eu tenho o botão que, esse o Anda, ele anda só. Aqui ó, só cliquei, ele só anda quando eu peço. O Inicia, ele começa e vai andando sozinho, tá certo? Tá vendo? Ele tá andando sozinho. E se eu der o Para, ele para de andar. Tá vendo? Então, agora eu consegui fazer um negócio mais sofisticado. E notem que uma das coisas que eu quis chamar a atenção é que eu tô usando o Composite pra fazer painéis diferentes que tem layouts diferentes. Vocês podem imaginar que no painel de cima, você quer, ah, André, eu quero fazer um quadriculado. Ah, então você quer fazer um quadriculado, você tem o Grid Layout. Ele arruma pra você o quadriculado, tá certo? O bacana do Layout Manager é que se você mexer na janela, tá certo? Aqui ele não tá mexendo o dinossauro de posição, porque o dinossauro aqui dentro, ele é duro. Então, quando você tem um layout muro, ele cresce o painel, mas ele não vai mexer no dinossauro. Mas você tá vendo que os botões embaixo, que estão com o Flow Layout, eles vão se ajustando automaticamente. Tá certo? Então, eu recomendo fortemente que vocês usem esse tipo de estratégia no jogo de vocês, tá? Ok? Bom, era isso que eu queria mostrar hoje, tá? Na verdade, eu até gastei mais tempo do que a aula normal, né? Mas é mais pra dar conteúdo pra vocês, pra o trabalho, né? Porque eu tô vendo que vocês vão precisar disso, né? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não? Eu vou parar. Oi, pode perguntar. É, peraí. Tipo, o Action Listener só tem um método que é o Action Performance. Isso. Isso. Aí, em vez de usar a classe anônima, eu podia usar uma Lambda Expression, né? Eu poderia usar o quê? Lambda Expression. Usar Lambda. Aí você já tá falando de coisas assim, eu, por default, eu prefiro não mostrar pra vocês essas coisas mais sofisticadas do Java, tá certo? Eu até poderia, certo? Inclusive, essa que eu mostrei hoje, eu não gosto muito de mostrar. Por que não? Certo? Vocês têm que tomar cuidado com o seguinte. É, eu gosto que vocês tentem manter um estilo de programação, por enquanto, mais clean. É, essas coisas como Lambda Expression, essas coisas, elas são ultrapoderosas, são lindas, tá certo? Você, numa girada só, que nem essa que eu acabei de fazer o evento. Numa girada só, você pega, você não sei o quê, é lindo isso. Mas, cara, depois, pra você entender e manter o código, pode ficar muito difícil, certo? Então, vocês têm que tomar cuidado com essas coisas, certo? É, vocês podem usar outras estratégias. Tem N estratégias que vocês podem usar. E, assim, se vocês quiserem explorar os recursos da linguagem, fiquem à vontade de usarem o que vocês quiserem, tá certo? Eu não, é, eu não me oponho, tá? Mas, é, é muito importante ficar essa lição de que, é, vocês têm que tomar cuidado, né? Pra, eu lembro a galera quando aprende a programar a linguagem C, né? O C tem aquela história de que você consegue incrementar a variável ao mesmo tempo que você avalia uma expressão. E, aí, tem o mais, mais antes e tem o mais, mais depois, né? Cara, o cara que inventou aquilo devia ir pro inferno, entendeu? Porque, assim, ah, mas é super poderoso, porque, ao mesmo tempo, eu testo e eu incremento. Mas, bicho, a chance que você tem de errar naquilo, e como aquilo torna o código difícil de ler depois, não vale a pena. E, às vezes, eu prefiro ter mais trabalho. Por exemplo, eu, se fosse eu, eu só fiz essa solução que eu mostrei pra vocês de, é, é, de colocar a chamada dentro, porque isso é muito zoar no Java, vocês vão ver e aí, talvez, vocês não entendam, tá certo? Mas, no meu código, você não vai ver isso, porque eu não gosto disso, entendeu? Eu não acho isso. Eu prefiro ter trabalho, ir lá no metrônomo, refatorar ele, pegar aquele método action, botar de um outro jeito. Eu prefiro fazer de outro jeito, porque ficar fazendo isso, entendeu? Na verdade, assim, esse do evento não é tão grave, porque ele é tão usado, que todo mundo, quando bate o olho, já entende. Então, esse aí, talvez, até usasse, vamos dizer assim, porque ele é muito usado. Então, você bate o olho e se entende o que o cara tá fazendo, sem nem precisar entender qual é o malabarismo por trás, tá? Porque o malabarismo por trás, eu mesmo, como eu não gosto dessa técnica, eu uso muito pouco, eu só vou lembrar disso na hora que eu faço aquilo ali, entendeu? Então, essa é uma recomendação pessoal minha. Tomem cuidado para não se tornarem programadores excêntricos, tá? Porque outras pessoas vão ter que mexer no código de vocês. E aí, se você for excêntrico demais, você não vai saber trabalhar em equipe. É basicamente isso, tá? Mas, assim, tem uma questão de gerações aí também. Essas coisas, como o Lambda Express, essas coisas, elas estão bem na moda nessa geração de vocês, tá certo? Então, de repente, pode ser que lá na frente, que talvez eu também esteja sofrendo uma questão de que eu estou ficando velho. E que pode ser que seja melhor usar a abordagem de vocês, entendeu? JavaScript tem muitas dessas coisas, né? Eu resisto a essas coisas em JavaScript, mas eu vejo que muita gente usa. Talvez seja uma mudança de geração e etc. Ok? Ok. Tem outra coisa, que no meu jogo eu coloquei um menuzinho, antes de começar o jogo, tipo... Jogar, aí eu tenho o scoreboard, aí para mudar de uma página para outra, eu dei uma pesquisada, aí o único jeito que eu vi que funciona foi criar um outro panel, aí colocar um card layout, aí colocar referente em todos os panels, aí ir mudando no card layout. Aí você tem algum outro tipo que seria melhor usar? Olha, esse é um problema clássico em todas as coisas que mudam de painel, não só no Java, tá certo? É um problema clássico. Então, você tem as seguintes opções. Essa que você fez, que parece que é uma opção boa, por mim está ótima. Então, você usar um card layout e sair mudando, certo? Essa estratégia que você usou é a estratégia que a gente chama a ter painéis pré-construídos na memória e como está na hora. Ou, entendeu? Essa é uma solução. Qual é a vantagem dessa solução? Ela é rápida e ela é fácil. E ela também é elegante, assim. Você cria os painéis e você comoda. Qual é a desvantagem dessa solução? É que ela ocupa a memória. Porque, na verdade, tem uma parte lá que você construiu, que você nem está usando, mas ela está lá ocupando memória. Tá certo? Para o problema de vocês, whatever. Entendeu? Assim, eu não me preocuparia com a questão da memória. Porque, na verdade, isso aí é irrelevante do ponto de vista de um jogo, assim. Não é... O que a gente está falando não é tanta memória, assim. Certo? Então, às vezes, vale a pena você simplesmente se dar o luxo de fazer isso para não tornar o seu código mais complexo. Certo? Qual é a outra forma de fazer isso? É você destruir aquele painel, construir um outro painel e substituir. Você entendeu? Seria uma outra solução. Mas, francamente, eu ficaria com a sua. Eu só estou dizendo que tem essa outra porque tem essa outra, mas não é uma solução necessária. Entendeu? Ela é mais chatinha para administrar. Ela é mais econômica de memória. Eu diria que eu iria para uma solução dessa se eu tivesse, por exemplo, 50 painéis. Ah, você tem 50 painéis. Se você fizer um card, você vai entuxar a memória da máquina com painéis que ela não vai estar mostrando na hora. Aí, essa que eu falei pode ser mais interessante porque você vai lá, por exemplo, sei lá, jogo que passa de fase e você quer construir um novo painel. Aí, você vai lá, você pode... Quando eu digo destruir, você simplesmente tira aquele painel e aí ele vai entrar no garbage collection do Java. E aí, você cria um novo painel e põe no lugar daquele. Porque, do mesmo jeito que você tem o add, você tem o remove. Eu posso remover um painel e posso adicionar um outro no lugar. Entendeu? Entendeu? Mas, eu não acho a solução do card ruim. Tem outras coisas que eu queria te perguntar, mas não é muito relacionado com o projeto. E eu queria saber se depois da aula eu podia falar com você. Tá. Então, deixa eu só perguntar se alguém tem mais perguntas sobre esse tema. Porque aí, senão, eu encerro a gravação. E aí, a gente abre para perguntas aleatórias. Na verdade, professor, agora, uma coisa que você falou da... Não é uma coisa que eu estava implementando agora, mas uma, possivelmente, vou fazer no futuro. Que é exatamente isso que ele falou. Mas eu acho que a organização do meu projeto está um pouco diferente. Então, talvez tenha uma diferença. O que eu faço é o seguinte. No game, que é o principal... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu dar um stop na gravação, que eu estou vendo que está indo mais para dúvidas de projeto. Só para eu deixar essa informação... Deixa eu dar um stop na gravação, que eu estou vendo que está indo mais para dúvidas.